Um vestido vermelho, né Gaete? Ele é um clássico natalinho, um terno preto com detalhes dourados, é sofisticado e elegante, uma saia pliçada com blusa branca. E hoje, no nosso desfile, nós vamos trazer dicas de looks pra você arrasar, não só no Natal, como todas as festividades. A gente tem aí as confraternizações e hoje quem assina o nosso quadro é a Azuri Moda. E a gente fez uma collab da Azuri, né, com a Vida Acessórios, né, que a gente vai agora iniciar o desfile, já dando boa tarde pra vocês. Vamos nos apresentar, né, aqui a Petra e a Jéssica, que vem trazendo pra gente uma coleção perfeita. Meninas, vamos começar por quem aí falando desse, da ideia, né, da Azuri e também da Vida Acessórios. Já foi uma collab desde sempre ou são histórias parecidas? Porque eu já sei que tem um histórico familiar, né? Sim, com certeza. Somos primas, né? E aí, inicialmente, a gente criou a empresa, a Vida e a Azuri, separadamente. Hoje, decidimos unificar, trazendo esse complemento, né, agregando. Porque quem comprou um look, ele recebeu o que que eu já não coloco no acessório. Exatamente, sempre precisamos de acessórios. E aí, pra agregar, pra somar, estamos fazendo essa collab já com o lançamento dessa nova etapa do nosso empreendimento, né? Isso. A Vida e a Azuri são empresas diferentes, mas que agregam muito uma à outra. A Jéssica tem um público maravilhoso, né? E eu também. Então, agora a gente juntou e nós vamos estar num ponto só, né, com os acessórios dentro da Azuri. Então, quem for escolher um look, já encontra todos os acessórios. Bolsa, colar, brinco, tudo. Fora a pétala, que a gente tem a opção de, ah, eu vim comprar o look pra eu ir pra compra, mas eu já quero comprar o presente da minha amiga oculta. Ou pra uma amiga especial, que são peças lindas. Pra começar, quero agradecer a agência The Was Modas. Vamos com a primeira modelo que tá entrando no clássico vermelho que a gente destacou. Qual o nome dela, Gat? Mostra aí. Você vai narrando também o nosso desfile. Que macacão é esse? Você é seda pura, menina? É um seitinho, né? Trazendo essa elegância, esse decote nas costas, mais aberto, mais marcante. Ideal pra uma confraternização de empresa, né? Da firma. Fica super elegante e moderno. Com os acessórios. Agora, a mesma coisa, essa bolsa também é da Vida. Os acessórios, que é o diferencial, bolsa, então, né? Já vou adiantando pra vocês, que parece que vem aí um projeto, né, Gat? Que nós vamos estar no litoral pro final do ano. Vocês sabem que vai ter Réveillon lá. Vai ter Murilo Ruf, vai ter Safadão. E aí a mulherada vai, claro, com aquele look mais praiano, mas tem que botar uma bolsa como essa. E essa bolsa aí é ideal, só. Modelo concha ideal pra o evento. Se divide as costas pra gente ver esse laço, que eu achei um charme. Ele é só uma amarração. O que eu tava vendo hoje, um look da Prada, né? Que é um clássico, que é um vestido também frente única, só que no caso era um vestido. E aqui, eles colocaram no feixe, a pessoa dá um laço bem grande e fica também uma outra opção com um coque, né? Sim, sim, com certeza. E a proposta dá pra fazer também um laço, né? E aí, Cinti, tu vai pra onde? Bonita desse jeito aí, mulher bitinha. Arrasar, pois é, já tem o boy já, né? Com certeza, bonito desse jeito. Pois pronto, agora é a nossa próxima modelo, uma ruiva maravilhosa. Vem, Marina Rui Barbosa. Faz teu nome, querida. É a Gabriele, olha aí. Com o vestido balonê, né? Eu adoro. Que é aquela tendência que vai e volta. Mas sabe o que eu gostei mais ainda? Que o seu balonê foi diferenciado. Foge daquele tradicional. Sim, sim. Né? Você vê que o tecido é diferente, né? O tecido já mais pro ceitinho do balonê. E aí, agregando, acrescentando com essas... Com os acessórios. Nós apostamos em acessórios orgânicos, que é tendência e é belíssimo. Todo mundo quer ter. E como ele tem esse recorte de um alce-sol, a dica, inclusive, fica a dica, é não colocar colar. Aposta num brinco com efeito, né? Sim. Pra chamar a atenção, realmente, pra o decote de um ombro só e o brinco. E a gente complementou com o bracelete e a bolsa na mesma pegada. A maravilha de ter vocês é que vocês já fazem a consultoria ali pra cliente que já tá comprando. Sim, sim. E aí eu vou pedir pra Gabi ficar de frente, paradinha, pros meninos tentarem focar justamente no acessório bem despertivo, porque a beleza desse brinco orgânico é, assim, incrível, né? Achei tudo. E uma coisa que a gente preza muito, né? Lá na loja e na vida, é exatamente isso. A nossa funcionária, ela tá capacitada pra dar consultoria, pra dizer o que combina realmente com a pessoa. Não deixar a pessoa levar qualquer coisa e sair lá. E tem gente que às vezes diz, você só porque quer vender ou ganhar uma comissão? Olha, tá lindo em você. E às vezes não é uma coisa que caiu bem na cliente. Exatamente. E tem que deixar a cliente satisfeita, né? Não, eu sou bem sincera. Na hora que chega lá, não ficou tão legal. É gosto, mas não achei tão legal. E a nossa funcionária é treinada e... Capacitada mesmo, né? Capacitada pra dar consultoria realmente do que ficou, do que caiu mais legal ali ou não. Meu Deus do céu, a próxima modelo, eu nem falava. E esse balone aí tá tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Meninas, eu vou fazer suspense pro próximo vestido, porque ele é um branco, ele é pro Réveillon, por exemplo. Pode usar nas compras também. É isso aí, já como eu prometi, eu fiz um suspense porque é merecido, hein, meninas? Pelo amor de Deus, me fala desse look. Que a Zaira da Aline tá usando, modelo também da agência The Wals. Esse vestido é um clássico, né? Pra quem não gosta tanto do vermelho, esse vestido traz um clássico pra aquelas fósseis finais de ano, também Réveillon, elegante, num vestido mid, naquele comprimento ideal. E é um tecido que não marca. Exatamente, traz a lasca nas costas, né? E esse detalhe da alça também, como a gente já havia falado, tá super em alta também. Uma alça só, transpassada, que a gente traz os acessórios nessa proposta também de sem o colar e o brinco. Vou dar até uma dica, eu que sou mãe, ABC de criança que tá chegando, esse vestido fica belíssimo. Já tô aqui visualizando. E tem a Eucaristia, tem batismo também, né? É um vestido que tem o decote, mas não fica vulgar. E os acessórios nós apostamos no prata, que traz uma casualidade maior. Essa bolsa no ródio, que também tá mais pro prata, que eu acho belíssima. É linda, né? É férula com ródio, é super diferente. E esse brinco também de efeito, né? Que é um brinco com a esfera pequenininha, que dá um super efeito com o bracelete. Lembrando da dica de não usar colar quando se usa o decote transversal. É que às vezes a gente quer usar tudo junto e misturado, mas tem que dar um taiso, né? Apostando no brinco já dá o diferencial, né? Perfeita. Minha filha, você já tá pronta pro réveillon, pra onde é que você vai? Pra Dubai, né? Arrasou. Então é isso. Vou já convidar as meninas todas pra entrarem aqui e agradecer a agência de Uoas Modos. Quero agradecer vocês. Convido todo mundo pra seguir as redes sociais, né? Sim. E o meu look também tá disponível. Eu vi que vocês estão até com uma black também, né? Sim, estamos na black agora até sábado, tá? Muita promoção, muita peça maravilhosa. Aquele precinho maravilhoso também. Tá, e as redes sociais, tanto da Vida como da Zuri, né? Quero agradecer. Meninas, voltem sempre trazendo novidades quando lançar a coleção. A gente tá aqui disponível pra receber vocês, tá bom? Tá bom, foi um prazer. Muito obrigada, Mônica. Quero lembrar também que nós temos um ano de garantir todas as peças da loja, que é um super diferencial também. E a gente vai ter uma live amanhã com uma promoção. Aproveito pra convidar todo mundo pra assistir a live no Instagram da Zuri. Tanto de acessório quanto de roupa. E esse acessório tá lindo também, bem delicado, né? Sim, tá toda a posição. Tá toda a acessória também, ó. Você também, ó. Tudo tendência. Levanta as luzes que eu quero ver os looks também. Olha que maravilha. Vou até ficar em pé pra gente se despedir por um rápido intervalo. Olha, linda toda aqui. Tá muito tendência, tomara que caia com a saia, né? Demais, demais. A saia midi também, muito em alta, né? Perfeita. E ela toda na animal print. Vem, pode entrar todas aqui pra gente se despedir por um intervalo. Adorei. Olha, esse aqui é bem belo e mulo também. Uma frente única, né? Vem aqui na São Zara também. Mônica, esse vestido tem uma história engraçada. Meu Deus, achei tudo. Vou contar rapidinho. Eu estava em viagem semana passada e fui na Zara, em Balneário Camboriú. Comprei um vestido desse por 399, 400 reais. E a Jéssica me mandou, opa, que a gente vai levar esse vestido pra Mônica. Tudo desfile. Aí eu, não, não tô acrescentando. O vestido é exatamente igual. Eu comprei pelo dobro do preço na Zara e a gente tem na Zuri. Igual, idêntico. Não, e o acessório que veio com turquesa ficou assim... Particularmente eu achei o meu mais bonito, né? Não, tá lindo. Pelo amor de Deus. Pode colocar até a música de uma linda mulher aí e sair todas arrasando. Obrigada. Olha, só tem um palmas aí. Obrigada a vocês. Todas vocês. Vamos no rápido intervalo. Tudo, hein, Gaete? Esse vestido era pra ser assim já na semana do Natal. Porque eu ia te dizer, viu? Exatamente. Mas aproveita, já segue as dicas e já garante o look logo, né? Tá.